Olá, mais de 31 mil pessoas realizaram o sonho da casa própria com a entrega de cerca de 8 mil residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só na cidade de Indaiatuba, São Paulo, foram 2.048 unidades habitacionais. Itu e Jundiaí, também em São Paulo, Salvador, Camassari e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Calcaia, no Ceará, Timon, no Maranhão e Campo Mourão, no Paraná, receberam as residências do Minha Casa Minha Vida simultaneamente. Veja como foi a cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Vamos para a Bahia, na cidade de Camassari, para o residencial Parque das Algoralbas 1, 2 e 3, onde conversaremos neste momento com o ministro Miguel Roseto, do Trabalho e Previdência Social e com o prefeito Ademar Delgado das Chagas. Olá, ministro. Olá, prefeito. Bom dia. Eu quero um bom dia caloroso de todas essas famílias que estão recebendo essas unidades habitacionais agora para que a nossa presidenta Dilma saiba da alegria de vocês. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa presidenta Dilma. Isso é muito bom. Ministro, eu quero cumprimentar o ministro Miguel Roseto e o nosso secretário Bruno Dausto. Dausto, em nome deles, cumprimentar todas as autoridades e todos aqui presentes. Quero mandar um abraço todo especial para o nosso governador Rui Costa e um abraço especial e caloroso de todos vocês para a nossa presidenta Dilma, a mãe desse programa extraordinário que é o Minha Casa Minha Vida. Serei muito breve, serei muito breve, passando a dizer, presidenta Dilma, que eu estou numa satisfação, numa alegria, numa emoção, porque são mais de 11 mil habitações em todas as faixas de renda que nós já entregamos nesses três anos para a população de Camaçari. Muito obrigado, presidenta Dilma. Eu sei do seu esforço para fazer inclusão social, para dar dignidade ao povo do nosso Brasil. Quero dizer que na faixa até três salários mínimos, que é esse equipamento aqui, nós estamos entregando hoje, completando mais de 7.700 unidades. E assim, temos mais de 3 mil para entregar. Obrigado, presidenta Dilma. Obrigado, Brasil. Obrigado, Bahia. E agora eu quero passar a palavra para o nosso ministro, Miguel Rosseto, que eu peço uma salva de palmas, para que ele possa transmitir a nossa presidenta Dilma. Presidenta Dilma Rousseff, governador Rui Costa, prefeito Ademar, secretários, governadores, prefeitos, amigos da Caixa, cidadãos do Brasil inteiro, cidadãs que nos acompanham nesse dia tão importante, nesse dia, onde a partir da liderança da presidenta Dilma Rousseff, grande parte do nosso povo conquista o direito à moradia. Nós estamos aqui em Camaçari, na Bahia, na Grande Bahia, entregando 1.488 apartamentos, mais de 5.900 homens e mulheres, deste bonito povo baiano que está aqui, alegre, feliz, vivendo o seu sonho, o sonho da sua moradia. E nós estamos aqui, presidenta Dilma, no residencial Algaroba. Algaroba é uma árvore bonita aqui do Nordeste, que dá sombra, que alimenta e que acolhe. E esse residencial vai acolher com muita beleza essas milhares de famílias. Aqui, presidenta, respondendo a uma orientação sua, nós temos escolas, são três escolas para essas crianças perto aqui do residencial, nós temos um hospital aqui perto, nós temos transporte coletivo. Portanto, é um espaço de qualidade de vida, de lazer para esses milhares e milhares de brasileiros, brasileiras, baianos e baianas bonitas que estão aqui conosco neste ato. Eu vou agora, presidenta, entregar para a Bárbara a sua chave, mas antes disso eu quero dizer uma coisa importante aqui para o nosso povo de Camaçari e da Bahia. Com estes apartamentos, com estas unidades, são 11.600 novas moradias entregues ao povo de Camaçari, mas não para aqui, já estão contratadas, já estão sendo construídas mais 10.500 unidades para o povo de Camaçari, mais casa e mais emprego para o povo de Camaçari e para o povo da Bahia. Eu quero chamar a Bárbara, Bárbara, vem cá, Bárbara, vem cá. O presente é a Bárbara, vai receber, a Bárbara tem uma família linda, vem cá, Beatriz. Vem cá, vamos mais para cá. A Bárbara tem uma família linda, eu conheci seus filhos, conheci uma filha linda, que é a Beatriz. Que a Bárbara seja muito feliz, toda a sua família e todos vocês. Um abraço, Presidenta Dilma, com vocês. Um abraço, viva a Bahia, viva o Brasil. Um abraço. Obrigado, Ministro. Obrigado, Prefeito. E ainda na Bahia, desta vez na capital, Salvador, encontramos a Presidente da Caixa, Miriam Belchior, e o Prefeito Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, no Residencial Lagoa da Paixão, para mais uma entrega do Minha Casa Minha Vida. Olá, Presidente. Olá, Prefeito. Bom dia, minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil. Eu queria cumprimentar todas as autoridades nas figuras da Presidente da República, Presidente Dilma Rousseff, do Governador do Estado da Bahia, Governador Rui Costa, e da Presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Hoje, um pouco mais cedo, ao lado do Governador e da Presidente da Caixa, entregamos a primeira chave e visitamos o apartamento com a Letícia. E o choro da Letícia, a emoção que transbordava do coração dela e de suas filhas, eu acho que reflete, neste momento, o sentimento de todos os baianos e brasileiros que realizam o seu grande sonho de ter a casa própria. Por isso, o meu cumprimento ao Governo Federal e ao Presidente da República pelo Minha Casa Minha Vida e dizer que, aqui, hoje, em Salvador, essa emoção é ainda maior para 290 das 500 famílias que estão aqui na Lagoa da Paixão. Ano passado, a nossa cidade sofreu com as fortes chuvas, a chuva mais forte dos últimos 20 anos. E nós conseguimos, em menos de um ano, garantir com Minha Casa Minha Vida que 290 famílias que perderam as suas casas, hoje pudessem estar aqui na Lagoa da Paixão, recebendo o seu teto e realizando o seu sonho. Por isso, eu quero agradecer ao Governo Federal essa parceria, dizer da alegria de Salvador de participar desse evento e desejar um bom carnaval para todos os brasileiros, convidando para virem para o maior carnaval do Brasil aqui em Salvador. Um beijo grande em todos vocês. Presidenta, Presidenta, o pessoal aqui estava dizendo que essa ia ser a cidade que ia falar um bom dia mais alto de todas que estão hoje recebendo unidades do Minha Casa Minha Vida. E aí, Salvador? Presidenta, aqui são 500 apartamentos. O nome do residencial é uma maravilha, é Lagoa da Paixão. Imagina vir morar na Lagoa da Paixão, não é para qualquer pessoa. O apartamento aqui, o apartamento aqui, Presidenta, mais uma vez, de excelente qualidade. Além disso, nós temos aqui centro comunitário, parque infantil, quiosque e quadra de esporte para os adultos, para os jovens e para as crianças. Aqui, como já lembrou parcialmente o prefeito, 80% das famílias vêm ou de área de risco de deslizamento por causa das chuvas do ano passado, ou vêm de uma outra área onde houve um incêndio e que as pessoas também ficaram desabrigadas. Então, mais uma vez, o Minha Casa Minha Vida, aquele programa que a senhora criou junto com o presidente Lula, está atendendo quem mais precisa de casa nesse país. Queria dizer, Presidenta, que nós vamos entregar aqui... Ah, não, primeiro vai falar o governador, depois a gente entrega a chave. Por favor, governador. Bom dia. Bom dia, Salvador. Bom dia, Presidenta Dilma. Bom dia, Camassari. Bom dia, o município de Luiz Eduardo Magalhães. É um prazer, Presidenta, estar aqui. Eu estou acompanhando a nossa senadora Lítice da Mata, do nosso presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, do prefeito de Salvador, a Semi Neto, da nossa presidenta da Caixa, Miriam Belchior, e dos moradores. Presidenta, eu, como governador da Bahia, como nasci e vivi toda a minha infância e juventude, no encosta, eu costumo dizer assim, Presidenta, que este não é apenas um programa habitacional, este é um grande programa social, porque só quem morava numa encosta e que viu pessoas sendo soterradas porque morava de forma precária, só quem vivia de aluguel, no sufoco, sem poder pagar, ou vivia de favor, sabe o valor de ter uma casa própria. E, por isso, por isso, Presidenta, em toda inauguração, eu peço para o povo de cabeça erguida, com muito orgulho, com muito orgulho, do presidente Lula, que criou este programa, com muito orgulho, da presidenta Dilma, com muito orgulho, da presidenta Dilma, que ampliou e melhorou este programa. Hoje, o povo que recebe a chave, ou que já recebeu aqui ao lado, que foram mil unidades, hoje, 2.500 baianos podem erguer a cabeça, estufar o peito com muito orgulho. E dizer... E eu queria que vocês repetissem comigo, para a presidenta ouvir, esta casa é... Cia! Esta casa é... Cia! Um beijo, Presidenta, e muito obrigado, em nome do povo da Bahia! Presidenta, eu vou entregar aqui a chave para a Cátia Pimenta, ela tem quatro filhos, e ela é uma dos 682 mil baianos que já estão vivendo no Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. De volta para Indaiatuba, Presidenta. Nosso muito obrigado ao presidente da Caixa, o prefeito e também o nosso governador, Rui Costa, da Bahia, participando conosco também ao vivo neste momento. E mais uma entrega na Bahia, desta vez na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no Residencial Solar dos Buritês, onde se encontram a ministra Nilma Lino Gomes, das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e o prefeito Humberto Santa Cruz Filho, para mais uma entrega do Minha Casa Minha Vida. Vamos conversar com eles então. Olá, ministra! Olá, prefeito! Bom dia! Eu queria aqui, não desmerecendo Salvador e Camaçari, dar o bom dia mais forte da Bahia. Bom dia, minha gente! Presidente Dilma, Esse é um bom dia de pessoas que estão hoje vivendo um momento especial, um momento de muita emoção, presidente, e que tem a agradecer, tem a agradecer a senhora, que tem priorizado a moradia com dignidade, através desse programa Minha Casa Minha Vida. Em meu nome, em nome de mais de 2.200 famílias que já receberam a sua casa própria aqui em Luiz Eduardo Magalhães, o meu muito obrigado à senhora. Muito obrigado pelo que tem feito por esse país, muito obrigado por dar a oportunidade a essas pessoas de saírem do aluguel e terem uma casa que eles agora podem dizer essa casa é minha. Então, minha gente, muito bom dia à secretária, à ministra das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Nilma Lima, pela sua presença aqui na nossa cidade, que veio nos visitar e nos dar muita alegria. Muito bom dia aí em São Paulo, aí em Salvador, ao governador Rui Costa, mais aqui, representado também pelo vice-governador João Leão. Então, o meu grande abraço ao governador Rui Costa, ao vice-governador João Leão, que tem também participado ativamente na nossa cidade. Um bom dia aqui ao prefeito de Barreiras, Carlos Augusto Barbosa Paê, em seu nome, todos os prefeitos aqui presentes, autoridades, secretários, Bom dia à primeira-dama e secretária de Ação Social, Mária de Andrada Santa Cruz, que tem se dedicado muito a cuidar dessas pessoas beneficiadas do projeto. E, principalmente, presidente Dilma, após a sua entrega, para a gente realmente transformar essa casa num verdadeiro lar para todos vocês. E um bom dia muito especial a todos vocês, familiares, que hoje estão aqui realizando o sonho da casa própria. Minha gente, vocês estão recebendo essas chaves, que vocês estão aqui deixando claramente, claro, para todo mundo que está ouvindo nesse país, que essas chaves não abrem apenas uma porta, elas abrem um novo caminho, o caminho da felicidade, o caminho de dias cada vez melhor. Muito obrigado, presidente. Bom dia, gente. Bom dia. Olha, para saudar a presidenta Dilma, eu quero vocês, todo mundo, de pé. Vamos lá, mostrar que Luiz Eduardo é diferente. e uma salva de palma, todo mundo com a mão para cima, senhor. Olha aí, olha aí, Dilma, e agradecimento do povo da Bahia por tudo que você tem feito na nossa terra. E uma salva de palma também, de mão para cima para o nosso governador Rui Costa. Nós, presidente, temos um trabalho muito sério na Bahia. Quando eu digo nós, eu digo em nome do ex-governador Jax Wagner, do governador Rui Costa, em seu nome, por tudo que está sendo feito na Bahia. Quando nós vemos o metrô que levou anos e anos parado numa aceleração com o cronograma adiantado servindo ao povo de Salvador. Quando nós vemos um governador como o governador Rui Costa com vontade de trabalhar e mostrando que na Bahia é diferente. Aqui a crise passa ao lado construindo casas, construindo estradas e fazendo a coisa acontecer. Presidenta, viva a Bahia, viva o Brasil, viva Luiz Eduardo, viva Camassari, viva Salvador. Um beijo, gente. As palmas lá em cima. Aí, gente. Bom dia, presidenta Dilma, bom dia a todos e a todas que aqui nos escutam. presidenta, a senhora já viu que a população aqui é muito animada e que está festejando esse grande momento da entrega da sua casa própria. Eu quero também cumprimentar a todos os ministros e ministras que acompanham a nossa presidenta e que estão em outros lugares do Brasil e aqui, em especial, o prefeito Humberto Santa Cruz, o nosso vice-governador João Leão e também cumprimentando o governador Rui Costa que está aí também num outro link. Quero cumprimentar o Carlos Augusto Pai que é o prefeito em exercício em Barreiras que está aqui e também em seu nome cumprimentar todas as autoridades, o Francisco Ricardo que é o nosso superintendente da Caixa e, nesse momento, me desculpem as autoridades, a pessoa que vai representar aqui esse momento mais importante que é a Maria Aparecida da Silva que está aqui do meu lado. Palmas para ela, gente. Ela representa a presidenta e aqui para todas as pessoas de Luiz Eduardo Magalhães, o grupo de pessoas que estão recebendo hoje a sua casa própria em continuidade a esse programa que muitas outras unidades já foram entregues. Eu quero dar alguns dados da nossa beneficiária. A Maria Aparecida da Silva tem o ensino fundamental incompleto, é uma chefe de família, tem quatro lindos filhos que estão aqui com ela aqui à frente, ela é beneficiária do Bolsa Família e é diarista. E, nesse momento, ela vai ter saído o aluguel, entrar para a casa própria dela, que é direito, e vai pagar uma mensalidade de R$ 25,00. Nós visitamos as casas aqui ao lado, entramos em uma casa em especial que estava mobiliada, participamos da alegria e da emoção daquela família que recebeu essa casa mobiliada. E tenha certeza, Presidenta Dilma, a estrutura aqui é uma estrutura excelente, as pessoas estão dignamente sendo acolhidas na sua casa própria e aqui tem um diferencial que eu não quero deixar de relatar. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, nós temos um projeto que a Prefeitura desenvolve, que é o projeto técnico-social. Presidenta, depois que as unidades são construídas, as pessoas entram para as suas casas, há todo um acompanhamento da Prefeitura via assistência social, trabalho dirigido pela Primeira-Dama, de acolhimento, de profissionalização, tem uma série de ações, e isso é mérito da nossa luta por direitos, e isso também é resultado, Presidenta Dilma, do seu trabalho, do trabalho do presidente Lula, e nós vamos continuar acreditando no Brasil e acreditando que casa própria é um direito, por isso esse programa é Minha Casa, Minha Vida. E eu vou passar agora a chave para Maria Aparecida e, simbolicamente, todas as pessoas que estão aqui se sintam representadas nesse ato dela receber a chave da sua casa própria com as suas crianças. Por favor, Maria Aparecida. Volta o link. Os nossos agradecimentos pelas participações da ministra e do prefeito e também do vice-governador baiano João Leão. Na sequência dos nossos links, vamos agora para a cidade de Calcaia, no Ceará, onde se encontra o ministro André Figueiredo das Comunicações e o prefeito Washington Luiz de Oliveira Guais no residencial José Lino da Silveira 8. Olá, ministro. Olá, prefeito. Muito bom dia. Sou o vice-prefeito Paulo Guerra representando com muita alegria o município de Calcaia. nesta manhã de chuvas, graças a Deus, presidente Dilma, para mais uma vez o povo de Calcaia, agradecer a vossa excelência pela sensibilidade, pelo carinho que tem sempre prestigiado o nosso município. Aqui, nesse conjunto de hoje, são mais de 2.600 unidades, das quais 298, desculpe, 498, estão resgatando para o governo do Estado, aqui com a presença do governador Camilo Santana e do ministro André Figueiredo e demais autoridades, estão hoje tirando das margens dos rios que toda hora afetam a segurança da vida dessas pessoas. E hoje, quando a chuva chega, presidente Dilma, essas pessoas agora se juntarão aos cidadãos cearenses, de calcaenses, do sertão, também torcendo para o inverno forte, porque saíram, sairão, a partir de agora, das margens de um risco de vida para ter uma vida de dignidade. Presidente, receba a gratidão do povo de calcaia, com certeza, de todas aquelas famílias que hoje podem abrir o sorriso, porque viverão com dignidade e, repito, estarão torcendo para que a chuva chegue ao sertão, porque o rio não mais ameaçará a sua vida e a vida das suas famílias. Parabéns, obrigado, presidente. Bom dia. Gente, vamos todo mundo levantar aí, vamos todo mundo se levantar e dar uma grande salva de palmas à nossa querida presidenta Dilma, a salva de palmas forte, dizer, presidenta, que aqui do Ceará esse ano de janeiro está chovendo, graças a Deus, depois de quatro anos de estiagem, dizer, presidenta, da nossa gratidão por esse empreendimento, estou aqui com o vice-prefeito, com o ministro André, com a nossa vice-governadora, Isolda Sela, com toda a equipe competente da Caixa Econômica Federal, com as agentes sociais, dizer que esse empreendimento, presidenta, é o primeiro empreendimento vinculado ao PAC-2, do projeto de urbanização do Rio Maranguapinho, que também é um projeto do governo federal, em parceria do governo do estado, que tira famílias de área de risco da região metropolitana de Fortaleza, portanto, aqui estão sendo entregues 496 novos apartamentos a famílias aqui, como a Luciana, que está aqui ao meu lado, com o seu filho Luan, e a Luana, de 5 anos e 4 anos, lembra muito dos meus filhos, que eu também tenho um casal de 5 anos e outro de 3 anos, portanto, aqui, presidente, a senhora esteve aqui recentemente, no ano passado, também entregando mais de 500 unidades a famílias também que são beneficiadas, e esse é o grande programa que resgata a cidadania, dignidade, que dá as condições de moradia legal, moral, para as famílias que estão saindo do aluguel, que moravam em área de risco, que moravam com seus familiares, e agora, eu queria aqui pedir uma grande salva de palmas em agradecimento à presidenta, saudar aqui, saudar o nosso ministro Kassab, o ministro das cidades, a presidenta da Caixa, Miriam Belchior, grande parceira também do governo do estado, e dizer, que já são mais de 23 mil unidades já entregues no estado do Ceará, desde que o programa Minha Casa Minha Vida se iniciou, estão sendo construídas mais de 41 mil unidades que vão garantir e realizar os sonhos de cearenses que têm o direito a ter uma moradia digna para colocar seus filhos. Viva o programa Minha Casa Minha Vida, viva as famílias aqui que estão sendo beneficiadas, e muito obrigado à presidenta Dilma por todas as parcerias com o estado do Ceará. Um beijo no coração. Bom dia, presidenta Dilma, bom dia, meu povo amigo de Calcaia, bom dia, governador Camilo Santana, nosso vice-governador a Isolda Sela, nosso querido amigo, vice-prefeito de Calcaia, Paulo Guerra, secretário de trabalho, José Bertini, a todos os colegas, ministros, presidenta da Caixa, todos os amigos, deputados federais, senadores que estão acompanhando essas oito solenidades simultâneas, para a gente que aqui do Ceará hoje foi um dia de muita bênção, choveu a noite toda, trazendo alegria para todos nós cearenses, mas também trazendo uma preocupação, a gente está numa guerra aí que a presidenta Dilma está combatendo, que é contra o mosquito Aedes aegypti, que traz essa dengue, que traz essa zika, então a gente tem que acabar com poça na casa da gente, a gente tem que acabar com água para esse mosquito não vencer essa guerra que nós estamos ganhando. Então, nesse momento de muita felicidade, a gente tem aqui em Calcaia mais 496 famílias que a gente teve a oportunidade de falar com algumas delas que estão acima de tudo, presidenta, com brilho no olho, o que traz mais felicidade a vida de cada cidadão e de cada cidadã brasileira é a esperança, é saber que sua vida começa a ter um novo rumo, que pode sair para trabalhar, que suas filhas e seus filhos vão estar num residencial seguro com condições de vida dignas. E essas famílias hoje, inclusive, saíram das regiões mais vulneráveis de Fortaleza e da região metropolitana, que era a região do Maranguapinho. Então, presidenta, em nome de todos os cearenses, de todos os brasileiros, um muito obrigado por esse trabalho que a senhora é a grande comandante, junto com o ministro Kassab, junto com a presidenta da Caixa, Miriam Belchior, junto com todos os servidores da Caixa, com todos os engenheiros, operários, que estão entregando esse sonho aqui a centenas de famílias nesse momento, mas há milhares de famílias, milhões de famílias Brasil afora, que estão tendo o direito de ter a sua casa e a sua vida cada vez melhor. E quero aqui passar então a chave para a Luciana, que tem três filhinhos, o Luan, a Luana e o Jean. E o Jean não que está aqui presente, porque ele está jogando lá no parquinho. Está jogando lá no parquinho. Mas quero entregar aqui, Luciana, a chave. E queria aqui, até para a gente colocar aqui o Luan para falar um pouquinho, ele estava dizendo, está morto de vontade de brincar no parquinho, mas ele, eu perguntei, e se fosse para escolher outra coisa na tua casa? O que é que você queria, Luan? O que é que eu queria, Luan? Internet. 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 Então, aqui, é um papel que eu digo, daqui a pouco, a presidenta Dilma em um futuro bem próximo vai estar anunciando notícia boa também para todo mundo, Minha Casa Minha Vida. Obrigado, presidenta. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Os nossos agradecimentos ao ministro André Figueiredo, ao vice-prefeito Paulo Guerra e ao governador do Ceará, Camilo Santana, participando conosco neste link. E do Ceará, agora para o Paraná, na cidade de Campo Mourão, onde se encontra o ministro Gilberto Occhi, da Integração Nacional, e a prefeita Regina Massareto Bronzel Dubai, no residencial Fortunato Perdoncini. Olá, ministro. Olá, prefeita. Bom dia, presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Campo Mourão. E um bom dia bem forte para a nossa presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Aê, presidenta. Um bom dia para o Paraná. Um bom dia especial ao nosso senhor Jesus, que é graças a ele, que idealizou na mente da nossa então ministra Dilma Rousseff e hoje presidenta da República o programa Minha Casa Minha Vida, que é um sonho realizado por várias famílias do Brasil e hoje em especial de Campo Mourão. Um bom dia ao nosso ministro da Integração, Gilberto Occhi, e desde já agradecendo a sua presença aqui na cidade de Campo Mourão. Um bom dia à família Datuane, juntamente com seus filhos, representando 824 casas, 824 famílias, que hoje estarão levando a chave e fazendo a mudança, mudança de vida, mudança de realmente de dignidade, mudança do perfil, tendo na cidadania a honra de ter o endereço, o custo-benefício desta casa no benefício de baixa renda. A minha gratidão aos parceiros da Caixa, ao superintendente Albac, representando aqui a toda a estrutura da Caixa Econômica Federal. Também ao governo do Estado, representando aqui a Coapar, seu José Carvalho. e também a construtora Piacentini, que é de Campo Mourão e que tem feito uma das melhores qualidades na infraestrutura do Minha Casa Minha Vida aqui no Paraná. Minha gratidão eterna, que Deus abençoe a cada um de vocês. Viva Campo Mourão, viva o Brasil e viva as famílias beneficiadas. Bom dia, bom dia, Presidenta Dilma, bom dia a todos os ministros, bom dia à Bahia, bom dia ao Maranhão, a São Paulo, bom dia ao Ceará e bom dia aqui ao Paraná. Eu, Presidenta, estou aqui nessa cidade, aqui do oeste do Paraná. E notícias boas a senhora tem recebido aí. O ministro André Figueiredo falou que está feliz porque está chovendo no Ceará. E aqui nós estamos felizes também porque a chuva parou aqui nessa região. Então, boas notícias para todos. Eu estou aqui do lado da Tuani, Presidenta. A história da Tuani é assim, ela tem três filhos e os três filhos dela são pequenos. Tem um de um ano que é o Miguel que está aqui do lado, no colinho dela. E nós temos aqui a Isabelle e temos também aqui a Fernanda. São três crianças lindas que vão hoje mudar a vida. A Tuani é beneficiária também, como muitos, do Bolsa Família. Tem uma renda pequena que o Bolsa Família lhe ajuda a sustentar. Pagam aluguel até hoje, Presidenta. Como muitos aqui pagam, ela paga 350 reais de aluguel e a partir de agora vai pagar 25 reais, como muitos aqui também. Isso daqui que está acontecendo hoje aqui, Presidenta, é a mudança da vida das pessoas que a senhora e o seu governo estão fazendo. Então, para nós é uma imensa honra estar aqui com essas 824 famílias, ao lado da Prefeita Regina e ao lado de todos que fazem esse governo da senhora. Um apoio enorme para todos. E agora faremos aqui o ato simbólico de entregar a chave e ouvir aqui o que a Tuani quer dizer para a senhora. Bom dia, Presidenta. Bom dia a todos. O que eu estou sentindo agora não tem nem como explicar é a alegria, né? E o que eu tenho a dizer é muito obrigado do fundo do meu coração a todos. Amém. Voltando aí para vocês em São Paulo. Agradecemos ao ministro e também à prefeita. E vamos agora para o Maranhão, na cidade de Timon, onde a ministra Tereza Campello do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o prefeito Luciano Ferreira Souza a entrega das unidades habitacionais do Residencial dos Cocais 1 e 2. Muito bom dia, ministra. Bom dia, prefeito. Bom dia. Queria inicialmente cumprimentar a presidenta Dilma e em nome do povo da minha cidade de Timon dizer um muito obrigado a tantas famílias que haverão de adentrar essas casas que constituirão novas histórias a ansiedade a ansiedade a ansiedade é grande presidente Dilma a senhora responsável pela felicidade de muitas pessoas de muitas famílias que por muitas vezes não tem e não tinha aonde morar. Então a felicidade imensa que a gente fica nesse momento agradecendo também a presença dos deputados federais Weberton Rocha e Rubens Pereira Júnior e da simpática ministra Tereza que tanto abrilhanta o dia de hoje e queria como sabemos que tem toda a programação mas apenas cumprimentá-la e agradecer eu vi o prefeito de Salvador o ACM Neto a qual fomos deputados juntos dizendo que Salvador é da melhor salva de palmas para a presidenta e eu queria que Timon desse o maior muito obrigado a presidente da república pela entrega das casas muito obrigado gente a presidente Dilma Rousseff bom dia a presidenta Dilma bom dia a todos nós estamos aqui num momento de muita muita alegria são mil famílias recebendo essas mil unidades a grande a imensa maioria mulheres lutadoras que hoje não só tem acesso a minha casa a minha vida mas essa minha casa é uma oportunidade é um direito portanto elas estão se apegando a esse direito a essa oportunidade e vão conseguir seguir em frente muito melhor como o Brasil vem seguindo tem muita gente dizendo que o Brasil está parado olha o Brasil aqui andando minha gente mil casas mil casas em Timon 80 mil casas aqui no Maranhão já foram entregues então a gente sente aqui toda energia toda alegria presidenta hoje recebe aqui em nome dessas mulheres desses homens desses maranhenses aqui em Timon a chave da sua casa a Janaína Ribeiro de Souza que é essa moça aqui tão bonita com seus filhos que é uma lutadora uma trabalhadora que agora ganha mais uma oportunidade aqui Janaína vem aqui mesmo presidenta os três meninos dela estão aqui o Vitor o Tyson e a Bruna mas eles só estão aqui a Bruna tem quatro anos e já vai para a educação infantil então os três estão na escola por que que eles estão aqui hoje porque estão de férias tem direito a ter férias também mas estão na escola quando a gente faz evento Minha Casa Minha Vida geralmente as crianças não estão aqui porque estão na escola então é uma alegria e hoje presidenta eu vou aproveitar esse momento com essas mil famílias aqui para lembrar todos que não só tem que manter sua casa preservar esse patrimônio que é uma vitória conquista de um sonho mas não podemos deixar água represada não pode ter água parada porque nós queremos Timon e o Maranhão livre do mosquito da dengue e livre da zica portanto vamos aproveitar e fazer essa limpeza e acabar com água parada parabéns presidenta muito obrigado especificamente na cidade de Jundiaí onde o secretário da Previdência Social Carlos Cabas e o prefeito Pedro Antônio Bigardi entregam as unidades habitacionais do residencial Novo Horizonte 1 e 2 muito bom dia secretário bom dia prefeito que Bahia que é nada que Ceará que é nada aqui é Jundiaí bom dia Jundiaí cumprimentar aqui o Gabas nosso ministro o Rodrigo Garcia secretário queria mandar um abraço para o ministro Kassab governador Alckmin e um carinho muito especial nossa presidenta Dilma com esse projeto presidenta hoje é o dia mais feliz de maior emoção na minha vida política entregar essas 384 unidades habitacionais aqui nós temos 1.088 unidades habitacionais e não é qualquer coisa a gente instalou essa população num lugar que tem infraestrutura tem transporte não jogamos a população lá para a periferia não aqui a habitação é levada com seriedade e estamos construindo e já está pronta aqui do lado com recurso federal duas escolas uma para 400 alunos e uma creche para 120 alunos que vocês vão poder também utilizar e a UPA aqui perto também o convênio do governo federal que vai funcionar a partir de agora a maior UPA do Brasil então é um motivo de muito orgulho e muita satisfação o programa Minha Casa Minha Vida e o Casa Paulista é um projeto de inclusão social de distribuição de renda de geração de empregos eu estou muito feliz viva Jundiaí viva o Brasil vamos lá Gabas bom dia presidenta Dilma bom dia a todos os moradores de Jundiaí a todos os cidadãos do nosso querido Brasil que hoje tem a felicidade de receber a chave do seu sonho que é a casa própria presidenta nós que trabalhamos todo santo dia a senhora nos cobra por isso para transformar para melhorar a vida da população isso aqui que nós fazemos hoje é uma grande etapa na transformação da vida dessas pessoas nós que queremos um país melhor nós que queremos uma transformação para melhor da sociedade sabemos e a senhora nos cobra isso que uma sociedade melhor ela precisa de famílias melhores e famílias melhores precisa ter um lar precisa ter onde criar seus filhos onde educar seus filhos e aqui uma demonstração da senhora do seu governo junto com o governo do estado quero agradecer ao governador Geraldo Alckmin junto com o município nosso prefeito Pedro Bigardi que deram as condições para que nós estivéssemos aqui hoje entregando essas chaves entregando cidadania e melhores condições de vida eu visitei a casa de uma moradora a Priscila que tem duas filhas e vi a alegria das crianças ao saber onde vai ser a sua cama onde vai colocar a televisão onde vai ficar o guarda-roupa e vou entregar aqui agora a presidenta para a Iara que é uma jovem senhora de 34 anos que tem seis filhos cinco dos quais estão aqui e para esses filhos ela está garantindo a senhora está garantindo um futuro melhor onde a Iara terá condições de pagando uma prestação de 27 reais e 50 centavos ter a sua casa própria ter um lar onde educar onde criar seus filhos onde orientá-los para um futuro melhor para um São Paulo melhor para um país melhor que é o nosso objetivo todo santo dia o governo federal trabalha fez uma opção de colocar recursos do governo federal para o maior programa de moradia popular que esse país já viu e isto nós fazemos com muita satisfação levando essa alegria essa cidadania para a Iara aqui e para os seus seis filhos cinco dos quais presentes aqui que terão um lar obrigado presidenta Dilma obrigado a todos os meus colegas que estão espalhados pelo país e nós agradecemos esta oportunidade parabéns presidenta pelo trabalho um grande abraço a todos e eu vou entregar agora a chave e retornar o link para a Indaiatuba um grande abraço Iara obrigado secretário obrigado prefeito e finalizando as transmissões simultâneas ainda no interior de São Paulo onde o ministro Aldo Rebelo da defesa e o prefeito Antônio Luiz Carvalho Gomes nos apresentam o residencial Alves Dito 1 e 2 muito bom dia ministro bom dia prefeito bom dia presidenta Dilma bom dia governador Geraldo Alckmin vocês vejam a festa que está na nossa cidade a festa dos novos moradores do Alpes 1 o Alpes 2 que foi possível acontecer em função do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal por isso nós agradecemos muito a nossa presidenta Dilma agradecemos nosso governador Geraldo Alckmin que completou e entendeu a necessidade e colocou também a Casa Paulista que pôde de uma forma clara proporcionar a nova realidade para essas 600 famílias aqui em Itu um presente para a nossa cidade um dia depois do aniversário que foi ontem dia 2 de fevereiro comemoramos 406 anos agradecemos muito a presença do nosso ministro da defesa Aldo Rebelo que está aqui desde ontem participou da missa participou das festividades do aniversário da nossa cidade muito obrigado pela presença querido nosso ministro da defesa é um prazer por estar aqui agradeço falo para o governador Geraldo Alckmin que estamos aqui com o nosso secretário adjunto da habitação que nos ajudou também com a parte da Casa Paulista cumprimento a todos eu tive oportunidade presidente Dilma de comunicar a 600 famílias pessoalmente a cada uma da delas por estar sendo contemplada com essa nova realidade com essa dignidade de vida que nós estamos dando a todos eles muito obrigado bom dia a todos bom dia bom dia bom dia presidente Dilma bom dia governador Geraldo Alckmin bom dia bom dia bom dia bom dia famílias aqui de Itu prefeito Tuíze nós vimos aí me perdoe a concorrência mas aqui em Itu é tudo grande presidente Dilma e a nossa saudação foi a maior de todas por isso que a nossa festa com o perdão da concorrência foi a maior de todas até agora muito obrigado nós visitamos a casa da Fernanda e do Rogério eles tem cinco crianças a Fernanda está esperando o sexto filho está certo já dentro da casa que nós visitamos e Tu está fazendo a sua festa ontem foi o aniversário da cidade a cidade está cuidando de tudo nós visitamos hoje o regimento Deodoro aqui do exército que vai ajudar a cidade a combater o mosquito a Aedes aegypti como uma tarefa também da prefeitura e do governo federal ou seja é uma festa de uma cidade que tem uma tradição em São Paulo é terra dos bandeirantes é o berço da república e Tu portanto merecia essa festa e esse presente e essas famílias merecem o presente que estão recebendo eu vou agora chamar chamar aqui a Joana Fernanda ou Alessandro os três filhos duas filhas e um filho da Joana que também está esperando o quarto agora para abril e eles vão receber a chave eu vou entregar aqui a chave para Joana para o Alessandro e para as crianças parabéns e Tu muito obrigado presidente Dilma muito obrigado prefeito Tuíse muito obrigado o governador Geraldo Alckmin muito obrigado a festa das famílias de Tu um abraço muito obrigado ministro muito obrigado ao prefeito e agora em definitivo aqui em Deiatuba convidamos para fazer sua saudação de boas vindas o nosso prefeito Reinaldo Nogueira bom dia a todos é um prazer estar revendo todos vocês aqui novamente né estivemos juntos no sorteio mas eu quero cumprimentar e agradecer a nossa presidente Dilma por escolher Indaiatuba para estar fazendo aqui a entrega desses tão sonhados apartamentos quero cumprimentar aqui nosso excelentíssimo governador Geraldo Alckmin que tanto tem colaborado também tanto tem nos ajudado aqui na cidade de Indaiatuba até mesmo por esse grande complexo que nós estamos lançando aqui nós conseguimos isso aí também teve empenho do nosso deputado Rogério para conseguir os recursos para fazer esse anel viário que vai encurtar bastante o acesso para todos aqueles que vão residir aqui nesse condomínio quero cumprimentar meus colegas prefeitos e prefeitas né começando aqui com a Cristina Carrara o Paulo de Leme o Duo Altimari meu colega de partido lá de Rio Claro o Nelson de Araras Paulo Rachid lá de Limeira o Tiago Assis de Montemor Maurício aqui de Santo Antônio de Posse o Meira de Hortolândia o Fernão de Bragança quero cumprimentar aqui nosso ministro Kassab que sempre prestigiou a nossa cidade teve presente também aqui no sorteio dos apartamentos a nossa deputada Ana Perugine nossa deputada federal Herculano Passos nosso deputado amigo de Indaiatuba da cidade Itú Miguel Lombardi Milton Monte que além de amigo há muitos anos tem trazido benefícios aqui para a nossa cidade sou muito grato ele é um dos grandes responsáveis pelos recursos que nós tivemos para fazer a inauguração lá da nossa represa em pleno ano crítico ano passado hídrico nós conseguimos concluir e entregar lá uma represa para o futuro abastecimento de água da nossa cidade quero cumprimentar também o Orlando Silva que acho que mês que vem estará de novo aqui viu presidente inaugurando aqui o nosso velódromo que também teve um empenho muito importante dele não só como ministro mas também como deputado federal quero cumprimentar meu amigo ex-colega de prefeitura o Ângelo Pirugini nosso deputado estadual o Rogério Nogueira nosso estadual quero aqui em nome do Henrique Furlan cumprimentar toda a nossa secretaria da habitação que deu todo o suporte e atendeu todas as pessoas acolheu todas as pessoas que estão aqui quero cumprimentar todo o pessoal da caixa econômica que também se empenharam muito que eu quero aqui só mandar o recado lá para o Aldo e tu pode ser tudo grande virculando mas aqui eu acho que a maior entrega do Brasil está sendo aqui na cidade de Indaiatuba quero aqui o Aldo que é muito amigo nosso também como secretário veio inaugurar um ginásio aqui da gente eu quero cumprimentar aqui o Henrique da H&M e vi aqui também no meio o Josué representando a Jacitara que foram entregues agora no fim do ano 800 unidades do ano passado para esse ano presidente nós entregamos 300 unidades no ano passado estamos entregando praticamente 3 mil com esses 2.048 apartamentos e está em obra mais 400 casas que é aqui ao lado mais 400 casas em obra eu quero então deixar aqui o abraço a H&M e a Jacitara quero aqui um abraço muito especial eu não vi ele aqui ainda mas o Fred que é o proprietário de onde foi construído era o proprietário de onde foi construído isso aí que realmente fez com que as contas se encaixassem aí junto a Caixa Econômica Federal quero agradecer também e deixar um abraço aqui para a senhora presidente do pessoal da FIEC que já são quase 10 mil alunos que se formaram com o recurso do Pronatec situação essa que a senhora com certeza sobrevoou aqui ao lado nós temos o novo distrito industrial que tem sido uma ferramenta muito importante para nós atrairmos nossas empresas para atrair as empresas para a Indaiatuba porque nós temos condições de através da FIEC fornecer mão de obra qualificada e desses 10 mil formandos Dilma nós temos 85% trabalhando em Indaiatuba desses 10 mil 8 mil e 500 estão trabalhando aqui na nossa cidade que é um projeto muito importante eu quero encerrando aqui agradecendo a todos vocês e dizer que também estou muito feliz por estar aqui nesse dia de hoje quero aqui para abençoar todos nós também nós temos aqui o pastor Jorge o padre Chico que sempre nos acompanhou e sempre também traz as orações para que abençoe todo esse povo foi a primeira coisa que eu fiz hoje de manhã uma oração para que pudesse abençoar cada lar a cada família que vai estar morando a partir de hoje aqui nesse complexo mas também dizer para todos nós que há 4 anos atrás nós chamamos comerciários empresários comunidades e apresentamos o que nós gostaríamos que fosse para essa região por isso que eu falo quando nós temos planejamento e projetos nós conseguimos sim buscar os meios para que possamos concretizá-los então hoje é o sonho de todos que estão aqui mas é um sonho meu e da minha equipe por ter planejado o desenvolvimento de uma cidade sustentável trazendo oportunidade para todos trazendo emprego para todos para que nós pudéssemos chegar nesse dia de hoje realizando o sonho da nossa população e o meu sonho como pessoa e como político também então eu fico muito grato com isso e para encerrar tem mais uma que eu já falei para eles nossa presidente e a gente aposta muito no Brasil apostamos e temos paciência nesse planejamento para que esse país possa continuar num rumo certo e as coisas dando certo né aqui para todos que estão aqui eu não vi nenhum prefeito falar nos seus discursos mas aqui ninguém vai pagar IPTU aqui todos são isentos de IPTU e também na hora de passar a escritura também não vai ter que pagar esse é mais um benefício que nós damos para essa população é um sistema diferenciado nós sabemos que tem o condomínio e para compensar esse condomínio nós demos esse benefício também do IPTU eu desejo aqui a todos vocês sucesso e que aos poucos nós vamos aí acertando o transporte aos poucos nós estaremos inaugurando a avenida porque esse empreendimento também nossa presidente está sendo entregue antes do prazo nós temos o planejamento de fazer a avenida mês de janeiro a chuva não deixou mas também foi bem vinda mas nós temos aí a avenida que estaremos fazendo com recurso também do governo do estado que dará toda a condição de mobilidade urbana para esse povo mas também estaremos entregando dentro do prazo estabelecido do contrato que vai beneficiar a todos gente boa sorte sucesso a todos agradecemos as palavras do prefeito Reinaldo Nogueira e neste momento procederemos a entrega de chaves de unidades habitacionais a moradores do condomínio residencial em Dayatuba no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida a senhora Rosa Helena Coutinho e família para receberem a chave de sua unidade habitacional das mãos do prefeito de Dayatuba Reinaldo Nogueira Estamos acompanhando ao vivo a cerimônia de entrega de 2.048 residências do condomínio residencial em Dayatuba em São Paulo essa cerimônia também é realizada simultaneamente com outras cidades e neste momento a família recebe no palco a chave da casa própria de sua unidade habitacional das mãos do ministro das cidades Gilberto Kassab de sua unidade habitacional e na sua unidade habitacional e na sua unidade habitacional esta é a cerimônia de entrega das chaves de 2.048 casas do programa Minha Casa Minha Vida cerimônia realizada em Dayatuba São Paulo neste momento a entrega no palco para uma das famílias beneficiadas muito obrigado a senhora Regiane e família parabéns aí gente recebendo também as suas chaves neste momento na sequência eu convido a senhora Maria de Fátima de Barros e família que recebem a chave de sua unidade habitacional das mãos do governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin esta é a cerimônia de entrega das chaves do programa Minha Casa Minha Vida cerca de 31 mil famílias serão beneficiadas hoje além de São Paulo outros estados receberam as residências do programa a receberem as chaves de sua unidade habitacional das mãos da senhora presidenta da república Dilma Rousseff virão virão viva virão 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 Nosso muito obrigado a senhora Aldeir Costa e família, recebendo, portanto, as suas chaves. E vamos para a foto, por favor, também. Isso, para a foto oficial também, juntamente, as nossas autoridades. Portanto, simbolizando aqui os demais ganhadores, uma salva de palmas a eles, que representam a todos nesta manhã. E neste momento, passamos a palavra ao ministro das cidades, Gilberto Cassabi. Bom dia a todas e a todos. Uma saudação muito especial à nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Quero saudar aqui o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Reinaldo Nogueira. Saudar todos os colegas que estão aí por todo o canto do Brasil, em cinco estados, hoje fazendo uma festa maravilhosa como essa aqui em Dayatuba, entregando casa para a população que precisa de casa. Quero cumprimentar os parlamentares que participam de todas essas solenidades. E eu faço cumprimentando o deputado estadual Rogério Nogueira, aqui de Dayatuba. Quero cumprimentar todas as autoridades que participaram nessas outras cidades, nesses outros municípios. Cumprimentando o governador Rui Costa e dizer, presidenta, que é uma alegria muito grande compartilhar com a senhora, todos nós aqui presentes, de um momento tão importante na vida dessas pessoas. Num momento em que elas sentem o quanto é bom ter um governo que se preocupa em investir em quem precisa. Um governo que promete que vai fazer casa popular, mas com qualidade como essa que estamos vendo aqui, e não apenas contrata, mas entrega. O seu governo já contratou quase 4 milhões e meio de unidades, e já entregou mais de 2 milhões e meio de unidades. E contratou e entregou, por quê? Porque a senhora coloca recursos, a senhora dá prioridade. Saúde é prioridade, educação é prioridade e habitação, casa para as pessoas é prioridade. É o maior programa habitacional, não do Brasil, mas do planeta. E esse programa, ele vai para frente porque a senhora está colocando recursos, dinheiro. Hoje, presidenta, são quase 8 mil unidades que estão sendo entregues, 7 mil e 900 unidades. Essas 7 mil e 900 unidades estão sendo entregues porque o seu governo, o governo federal, está colocando 800 milhões de reais para entregar essas unidades. Só aqui em Dayatuba, e o prefeito Reinaldo Logueira sabe, são 190 milhões de reais. E as obras continuam. São mais de 1 milhão e meio de obras de andamento, e em breve a presidenta estará anunciando a fase 3, o seu início, a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, a todos vocês, parabéns. Parabéns por atingirem esse momento, por conquistarem esse sonho. Parabéns, presidenta Dilma. Todos nós, brasileiros, somos muito gratos pelo que a senhora faz para cada uma dessas pessoas que já ganhou, está ganhando, ou que vai ganhar a sua casa própria. Nosso muito obrigado às palavras do ministro das cidades, Gilberto Kassab. E neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, dizer da alegria de recebê-la em nosso estado, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, prefeito, anfitrião, Reinaldo Nogueira, o doutor Pinheiro, vice-prefeito, Cebolinha, presidente da Câmara, ministro Aldo Rebelo, prefeito de Itu, Tuíse, o Nelson Baeta, Jundiaí, onde está o ministro Carlos Gabas, prefeito Pedro Bigardi, e o secretário Rodrigo Garcia. Saudar aqui todos os trabalhadores que construíram esse grande empreendimento através do Henrique Bianco, da HM, em especial as moradoras, moradores que vão receber hoje aqui as suas chaves. Esse é um grande programa, ele gera emprego, cada um apartamento ou uma casa que é entregue, isso gera 1,2 empregos. Então, só no dia de hoje em São Paulo, mais de 3 mil apartamentos ou casas são quase 4 mil empregos gerados aqui no nosso Estado. E moradia, para quem não tem casa, poder sair do aluguel. Eu dizia à presidenta Dilma que aqui em São Paulo, em Indaiatuba, ou em Itu, ou em Jundiaí, o aluguel de uma casa é 500 reais, 600 reais, 700 reais, é extremamente caro, extremamente caro. Chega às vezes a mais de mil reais. E é uma ajuda de ação, o dinheiro que vai e não volta. Então, nós unimos aqui o programa Casa Paulista do governo do Estado com o programa Minha Casa, Minha Vida Federal. Assinamos com a presidente Dilma para fazer 100 mil casas e apartamentos no Estado. Já entregamos 23 mil 748. E temos em obra 85 mil no Estado de São Paulo. E hoje a entrega aqui para as famílias 2 mil e 48 aqui em Indaiatuba, 600 em Itu e 384 em Jundiaí. O governo do Estado colocou 55 milhões a fundo perdido, ninguém precisa pagar. Esse dinheiro ajuda a viabilizar o empreendimento, que o terreno no nosso Estado é mais caro, e permite um acabamento melhor no apartamento, uma qualidade melhor na moradia. Fui visitar a casa da Adail, que foi e do seu filho. Tivemos lá uma beleza de apartamento, super bem acabado, ventilado, bonito. Casa Própria é segurança para a família. Diz que na vida a gente vive de sonho. Quando é criança, sonha com o brinquedo, depois sonha com a namorada, sonha com o namorado, sonha com os filhos, sonha com os netos. E o sonho da família é ter um teto, é ter a casa própria. E a gente fica muito feliz. É uma boa parceria, presidente Dilma, com o governo federal, com prefeitos aqui da região em Dayatuba, Reinaldo, e estamos muito felizes. Que Deus cubra de bênçãos todas as famílias. Parabéns. Agradecemos as palavras do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E neste momento, convidamos a presidenta Dilma Rousseff, o governador Geraldo Alckmin, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, e o prefeito de Dayatuba, Reinaldo Nogueira, ao descerrarem a placa alusiva à entrega das unidades habitacionais do condomínio residencial em Dayatuba. E neste momento, senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde. todos nós aqui, tenho certeza, estamos com fome. Mas, eu queria muito falar com vocês. Primeiro, eu vou cumprimentar a Aldeir, a Aldeir, cuja casa eu visitei. Cumprimento também a Rosa Helena, a Regiane Aparecida, a Maria de Fátima. Todas elas receberam a chave da casa própria aqui em Dayatuba, moradora desse condomínio residencial. Eu quero também cumprimentar o nosso governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ministro Gilberto Kassab, das cidades, o prefeito de Dayatuba, Reinaldo Nogueira. Cumprimentar também, lá em Camassari, na Bahia, o ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto. Em Salvador, na Bahia, o governador Rui Costa, a presidente da Caixa, Miriam Belchior, e o prefeito, ACM Neto. Queria cumprimentar, lá, a Cátia Fernandes Pimenta, que recebeu a chave da casa própria. Em Luiz Eduardo Magalhães, eu queria cumprimentar a ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Nilma Lino Gomes, o vice-governador João Leão e o prefeito Humberto Santa Cruz. E um cumprimento todo especial à Maria Aparecida da Silva, que recebeu a chave da sua casa. Em Calcaia, no Ceará, no residencial José Lino da Silveira, eu quero cumprimentar o governador do Ceará, Camilo Santana, o ministro das Comunicações, André Figueiredo, o vice-prefeito, Paulo Guerra, e a beneficiária, Luciana Lima da Silva. Em Campo Mourão, no Paraná, eu cumprimento o ministro Oc, da Integração, e a prefeita Regina Dubai. E um abraço para a Tuânia Oliveira, que recebeu a chave da casa própria. Em Timão, no Maranhão, cumprimento a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, o prefeito, Luciano Sousa, e a nossa beneficiária, que recebeu a chave, Janaína de Sousa. Aqui em São Paulo, em Jundiaí, cumprimento o Gabas, secretário da Previdência, e o prefeito, Pedro Antônio Bigardi. E a nossa beneficiária, Iara Silva Santos. Em Itu, em São Paulo, cumprimento o ministro da Defesa, Aldo Rabelo, e o prefeito, Antônio Luiz Carvalho Gomes. E um abraço para a nossa querida senhora, que recebeu a chave da sua casa própria, a Joana Fernanda Conceição de Oliveira Cruz, para seus filhos. para cada uma delas, eu desejo muitas felicidades nos seus lares. Eu queria abraçar cada um e cada uma de vocês, que aqui em Indaiatuba, estão recebendo a chave da casa própria. E aí, eu vou falar uma coisa para o Aldo, infelizmente, essa ele perdeu. Quem ganhou e tem o maior residencial é em Indaiatuba. Mas o pessoal de Itu não precisa ficar triste, eles também podem continuar ganhando. O Itu sempre teve as coisas maiores. vão chegar lá, mas hoje o Aldo, me desculpe, quem ganhou foi em Indaiatuba. Por quê? Por que que foi? É uma questão, gente, de número. Nós estamos entregando aqui em Indaiatuba, 2.048 chaves para 2.048 famílias. É a maior entrega nesta 7.840. Mas eu queria continuar cumprimentando os nossos deputados federais. A Ana Perugine, o Herculano Passos, o Herculano está muito feliz, porque em Indaiatuba, uma hora vai ganhar essa, não é, Herculano? Vai ganhar. Em Indaiatuba não, e tu? Eu queria cumprimentar também o Miguel Lombardi, o Milton Monte e o nosso Orlando Silva. Cumprimentar os deputados estaduais, Rogério Nogueira, Ângelo Perugine, Feliciano Filho. Cumprimentar aqui o presidente da Câmara, municipal de Indaiatuba, o vereador Luiz Alberto Pereira. Cumprimentar também o secretário de Habitação, Luiz Furlan. Cumprimentar o superintendente da Caixa, Márcio Mourão. E queria dirigir um cumprimento especial ao presidente Henrique Bianco, da H&M Engenharia e Construções, pela qualidade da construção, aqui em Indaiatuba. Queria também cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Bom, gente, vocês estão vendo, vocês acompanharam aqui, agradeço a atenção de vocês, a distribuição das chaves por 7.840 famílias. São 7.840 moradias, lares, que hoje nós distribuímos aqui, do link de Indaiatuba para o resto do Brasil. E vocês vejam que tinham mais duas cidades de São Paulo, três cidades na Bahia, uma lá no Paraná, em Campo Morão, outra, três cidades, como eu já disse, na Bahia, Salvador, Camassari e Luiz Eduardo Magalhães. E lá em cima, lá no nosso Maranhão, no sul do Maranhão, Timó. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa nacional. Por que ele é nacional? Porque os brasileiros e as brasileiras, aqueles que mais precisam, que não têm casa própria, que não têm renda suficiente para chegar num banco, pedir um empréstimo, como faz as pessoas que têm mais posses e comprar sua casa própria, elas, essas pessoas, essas famílias, precisavam de ser ajudadas. Ao longo de todo esse período que nós viemos levantando os problemas, construindo e contratando moradias, nós percebemos que a renda das pessoas não dava para comprar uma casa própria, porque a prestação não cabia no bolso. Ou a família se alimentava, pagava a educação dos seus filhos ou o transporte dos filhos, tinha acesso a roupas e as outras questões necessárias para a gente sobreviver no dia a dia, ou ela pagava a prestação. Então, nós, sabendo que a maioria dos casos era, ou a pessoa pagava um aluguel, que é alto, dependendo do lugar, é alto, suficientemente alto para quem ganha até um ou dois ou três salários mínimos. Ou morava de favor, o que é muito difícil para quando a família está criando seus filhos, morar de favor. ou estava em área de risco, com residências, com moradias, que não se pode chamar de residências, extremamente precárias e com risco de vida até, principalmente em áreas de alagamento ou em áreas de desmoronamento por conta de chuvas. Então, o governo federal, ainda no final do governo do presidente Lula, nós resolvemos que uma parte dos tributos que nós arrecadávamos tinham de ser usados para completar a renda das pessoas para que no Brasil nós não tivéssemos essa desigualdade. uns com casa, outros sem casa. Daí nasceu o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa cujo objetivo é, o foco dele é a família, porque uma família bem estruturada, uma família com condições de criar seus filhos, e a gente sabe que aí as mães são fundamentais, torna essas crianças, esse futuro que é o nosso país, muito mais garantido, muito mais seguro. Então, por uma razão nacional, por uma razão que diz respeito ao nosso país, era importante que essas famílias tivessem acesso à casa própria. mas também por uma outra razão que diz respeito a essas pessoas, a essas famílias. Elas precisam de ter o apoio do governo quando se trata de questões essenciais que vai modificar a vida de cada um, que vai permitir que seus sonhos realizem, que se dê um passo adiante, que uma dessas famílias, várias dessas famílias, vão ter melhores condições para educar seus filhos, vão precisar de menos preocupação, as crianças vão estar mais seguras. Então, por uma razão de cada uma das famílias. E também, eu quero dizer aqui, o programa chama Minha Casa Minha Vida, porque as crianças desse país precisam ser protegidas. Para que este país seja cada vez um país forte, nós precisamos de ter as crianças protegidas. E aí, eu fico muito feliz e queria cumprimentar o nosso prefeito aqui de Indaiatuba. Ó, prefeito, queria dizer para o senhor que eu tenho andado por esse país afora e acho que aqui tem uma coisa muito característica. A infraestrutura, aqui a infraestrutura desse residencial, todos os equipamentos sociais são de muito boa qualidade. É esse o futuro prefeito... É esse o futuro prefeito, prefeito Reinaldo, que eu acho que todos nós queremos para os nossos filhos, além do fato de que o padrão desses condomínios, desse residencial, é de muito boa qualidade. Então, eu cumprimento por essa dedicação aqui. E, sem sombra de dúvida, nós temos aqui uma parceria, uma parceria entre o Minha Casa Minha Vida e uma contribuição dada pelo governo de São Paulo, através do Casa Paulista. Por isso, eu queria dizer para vocês, eu estou muito feliz com as famílias, 2.048 famílias, aqui que eu queria abraçar cada uma, entregar a chave para cada uma, aqui de Indaiatuba. Estou muito feliz com as 600 famílias, lá de Itu e as 384 de Jundiaí, no nosso estado de São Paulo. Estou muito feliz com as 4.488 famílias de Camaçari, as 500 de Luiz Eduardo Magalhães e as 500 de Salvador, lá na Bahia. Aliás, vocês viram que nós todos aqui fomos convidados para passar o Carnaval na Bahia. Eu, infelizmente, não posso ir, mas o convite foi extensivo a todos nós. Além disso, para as mil famílias do Maranhão e as 496 famílias lá no Ceará, em Calcaia. E lá no Paraná, no sul do Brasil, as 824 famílias. Eu quero dizer para vocês que tem um número que sempre me dá muita alegria. eu pedi para eles fazerem uma conta de quantas famílias por dia, se eu distribuísse tudo o que nós entregamos em 2015, quantas famílias por dia tinham, no ano passado, de 2015, recebido a chave da casa própria. Sabe quantas, Orlando? 1.220 famílias por dia receberam a chave da casa própria. E tem uma boa notícia. Ainda falta, está contratado, falta ser entregue, distribuído, sorteado, mais 1.600 e poucas, 1.600 moradias. Tudo bem, 1.600 moradias. Aliás, desculpa, 1 milhão. Isso é o cansaço, gente. É 1 milhão e 600 mil moradias no Brasil inteiro. Mas aí tem mais outra boa notícia. Mas aí tem mais outra. Nós, no início de março, nós estamos fechando, ontem mesmo fizemos uma reunião, estamos fechando o programa Minha Casa Minha Vida 3, porque essas 1.600 fazem parte do Minha Casa Minha Vida 2, que é do meu primeiro mandato. Então, nós estamos fechando agora Minha Casa Minha Vida 3, que nós estamos calculando que vai ser, nós tivemos de rever os valores, nós também passamos por dificuldades, o Brasil passa por dificuldades, nós estamos calculando que iremos fazer em torno de 2 milhões a mais de moradias até 2018. Então, quando fechar esse período, nós vamos ter chegado a quase 6 milhões de moradias. Esses 2 milhões de agora e 4 milhões que, acumulando Minha Casa Minha Vida 1 e Minha Casa Minha Vida 2, nós atingimos. É o maior programa, maior programa habitacional da América Latina. Acho que só não deve ser um programa habitacional maior que o da China. Agora, o da China é pago integralmente ou, numa grande parte, é pago. Nós, vocês também pagam, vocês não estão ganhando de graça, vocês estão pagando também com o esforço de vocês. Mas a parcela que vocês pagam da prestação transforma esse no maior programa popular de interesse social da América Latina. Eu quero dizer para vocês que nós passamos, o Brasil passa, nós temos feito um imenso esforço para voltar a crescer. Mas eu quero dizer que nós, de maneira alguma, cortamos programas sociais. Nós fizemos um esforço imenso para manter o Minha Casa Minha Vida. Fizemos outro esforço imenso e mantivemos o Pronatec. E fico muito feliz de estar ali vendo a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura aqui, falando pelo Pronatec. O Pronatec é, de fato, um dos mais importantes programas desse país. Quero dizer que a gente tem muito orgulho de, no ano passado, ter feito 1 milhão 140 mil novas matrículas. Nós sempre olhamos os nossos programas, sempre melhoramos os nossos programas, sempre focamos no que é melhor para as pessoas. Aqui, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, eu, olhando o padrão construtivo aqui do residencial, vejo várias coisas que a gente pode exigir para o resto do Brasil. Então, a gente faz isso nos programas, a gente melhora, olha, aprende e melhora. Vê o custo e vê o aí, mas o que é que está dando? Como é que é? O que é que precisa? Qual é o valor? E aí você vai melhorando, vai fazendo cada vez melhor. Da mesma forma, é o caso do Pronatec. Nós estamos buscando transformar o Pronatec ainda em um programa melhor. Eu sei que ele beneficiou muitos jovens, muitos homens e mulheres. Aliás, as mulheres tiveram uma liderança. Quando você fecha o programa, 52% dos matriculados são mulheres, o que é muito importante para as mulheres. E eu quero dizer também, e quero pedir a atenção de vocês para uma luta muito importante. Vou pedir a atenção de vocês. No final de outubro desse ano que passou, o Ministério da Saúde recebeu um alerta vindo de Pernambuco dizendo que os casos de microcefalia estão estranhamente superiores à média que sempre ocorre, que é uma média bem baixa, estranhamente. Aí foi-se olhar, porque não tinha nenhuma, vamos dizer, não tinha nenhum retrospecto, não tinha nenhuma análise de dados a esse respeito no mundo. Então, o próprio Brasil se encarregou de olhar. Mas o que pode estar causando isso? O Ministério da Saúde, junto com profissionais de outros laboratórios do Brasil inteiro, fez uma avaliação e fez uma ligação entre os casos de microencefalia, que estavam estranhamente maiores, e o vírus que era chamado vírus da Zika e que era transmitido, tinha um vetor de transmissão no mosquito que carregava o vírus, que é o mosquito que vocês conhecem como mosquito da dengue, o mesmo mosquito da dengue. Nós, juntamente, tomamos uma série de medidas, uma série de medidas, mas progressivamente fomos confirmando esta suposição, que havia uma ligação entre a microencefalia e o vírus Zika. Esta relação, hoje, o Ministério da Educação e os diferentes laboratórios, principalmente o laboratório, o Instituto Evandro Chagas, confirmam que há esta relação. E aí, ao longo do ano, nós fomos verificando que havia um problema e que a microencefalia, ela ataca, ataca fetos e mulheres com fetos em gestação, geralmente nos primeiros meses, e provoca um dano neurológico, que é esse da microencefalia. O cérebro da criança e a sua caixa encefálica não crescem direito. Nós, agora, sabemos que é fundamental a gente buscar fazer duas coisas. A primeira, a primeira é que nós estamos buscando incansavelmente o desenvolvimento de uma vacina, inclusive em parceria até com os Estados Unidos. Eu falei pessoalmente com o presidente Obama sobre isso. O Butantan está também fazendo uma parceria com o Sanofi, que é um laboratório francês. Enfim, tem mais duas parcerias que o Ministério da Saúde está fazendo. Nós vamos buscar de todos os jeitos desenvolver essa vacina. Mas de hoje até lá, as grávidas do nosso país, as crianças que estão em gestação no nosso país, não podem esperar. Elas não podem esperar. Assim, nós temos de combater o mosquito. Nós temos de impedir que o mosquito nasça. Aonde o mosquito nasce? O mosquito coloca seus ovos onde há água parada. Igualzinho o mosquito da dengue. Teve água parada, a fêmea vai lá e coloca os ovos. Nós temos de eliminar tudo o que houver de água parada. Há um empenho do governo federal, do governo do Estado, das prefeituras, nesse combate. Onde tem água parada? Água parada tem nos vasos de flores, água parada tem nas caixas d'água, água parada tem nos resíduos de lixo, um pneu velho, uma tampa de refrigerante. Qualquer lugar que tiver água parada, ali nasce o mosquito. Nós podemos, juntos, o governo federal, o governo estadual, os municípios, as igrejas, os sindicatos, a sociedade, cada um de nós, podemos derrotar o mosquito se nós tivermos o cuidado de olhar dentro das nossas casas. Sabe por quê? Dois terços das águas paradas, que são criadouros de mosquito, estão dentro das nossas residências. Dois terços. Então, eu peço encarecidamente aos senhores, olhem dentro das suas residências, das suas casas e aqui, vocês que são moradores recentes desse residencial, que entrarão agora. Não deixem água parada, não deixem acumular água limpa ou suja, não interessa, ele não diferencia. E nós temos de provar que esse país com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, é mais forte que o mosquito. É isso que eu queria encerrar, pedindo a determinação de vocês. Não é uma questão pouco séria. A Organização Mundial de Saúde decretou emergência internacional em saúde pública, por conta desta questão. Além disso, ontem houve uma reunião lá em Montevideo com todos os países da América do Sul, porque aqui e nas regiões tropicais, aqui são o local em que é mais fácil a expansão do mosquito. Por isso, eu queria mais uma vez reiterar a vocês, vamos provar que esse país tem suficiente consciência e determinação para acabar com esse mosquito antes que ele comprometa nossas crianças e nossas mães grávidas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto